Seguimos falando sobre o número de chegadas de voos internacionais ao Brasil em agosto deste ano, que foi o maior já registrado desde o início da pandemia de Covid-19. Isabelle Saleme tem as informações. De acordo com a Embratur, somente no mês passado foram mais de 4 mil chegadas de voos internacionais aqui no Brasil, o que representa mais de 80% das conectividades que aconteciam no período pré-pandemia, ou seja, em 2019. Comparando com agosto do ano passado, houve um aumento de mais de 230% nas chegadas de voos internacionais. Até junho deste ano, a Malha Aérea Internacional mantinha uma tendência de alta, acima dos 70%, mas ainda não tinha atingido a faixa dos 80% em relação a 2019. A expectativa da Embratur é de que se atinja os 100% de conectividade até o fim deste ano. Para isso, existe a previsão de pelo menos 134 novos voos. Atualmente, os continentes que mais têm conectividade com o Brasil são a América Latina, na sequência Europa e depois a América do Norte.